Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos, boa noite Edus Santos, boa noite Marcos Levy e demais administradores e moderadores do referido grupo, hoje seguindo a sugestão do criador dessa página Edus Santos O tema vai ser sobre o futebol, hoje comemora-se o dia do futebol e como sempre menciono, quando não é algo que eu domino Eu procuro as informações que pode estar trazendo aqui para vocês e também claro, já falo também para vocês estarem Quem quiser pode fazer perguntas, pode estar me interrompendo sem nenhum problema que eu tenha o hábito de falar bastante, talvez até um pouco demais E a realidade diz que não se trata de um monólogo e sim o objetivo das lives é justamente isso Além de eu estar falando uma coisa que está interagindo com os participantes, caso assim desejarem O futebol é para o brasileiro a maior paixão nacional E no mundo todo movimenta milhões de dólares em rendimentos, pagamentos de clubes, de patrocínios Enfim, é uma série de questões que eu vou estar abordando ao longo da nossa live Mas é atribuído, inclusive, é atribuído não De fato, quem trouxe o futebol para o Brasil foi o inglês Charles Miller no final do século XIX Mas não foi ele que criou o futebol Segundo alguns historiadores, a prática de se praticar um esporte parecido com o futebol Ela tem origem na China E mais uma vez vou estar aqui recorrendo ao site Aventura na História Que é a minha fonte mais segura E que me socorre aqui nesse momento Além de, claro, de alguns participantes aí que dão uma ajuda sensacional e bastante produtiva Então, segundo o site Aventura na História O futebol tem suas primeiras manifestações Na China milenar por volta de 2.500 a.C. De acordo com essa corrente desses pesquisadores, historiadores, inclusive arqueólogos Os soldados chineses se divertiam Vou até fazer uma citação Então, vamos lá, abre aspas De acordo com essa corrente, os soldados se divertiam com o crânio de seus inimigos decapitados Em um animado jogo Em contrapartida, outros estudiosos atribuem a invenção do futebol à civilização maia Divididos em um ano fixo A disputa era tão intensa que o líder do time derrotado era punido com a morte Até mesmo ao longo do século XX Teve alguns casos, vou estar citando ainda Participações em Copas do Mundo E que determinados jogadores foram punidos por seus líderes Que são ditadores nos seus países Mas naquela época, segundo essas correntes aqui Quem perdia, infelizmente, ia partir para outro mundo Aqui está participando conosco a professora Jacque Nascimento Boa noite, seja bem-vinda E claro, aí chegou o Edu Santos E está participando conosco Muito obrigado pela presença de ambos Então, veja bem Segundo o site Aventura da História As manifestações de um esporte Que lembra o futebol Surgem na China Algum na civilização maia Aqui também menciona Que provavelmente No Egito Talvez acontecia Mas é mais certeza sim No caso da China E como está descrito aqui Se divertiam com Com o crânio dos inimigos decapitados É tétrico, é macabro Sim, mas o ser humano tem essa vertente De, eu diria até de Bestialidade Se divertir com Assim, com o inimigo derrotado Já não basta Está morto E venceu a guerra A guerra matou E depois ela vai Fazer Essa Digamos Essa diversão E fecha aspas Que é uma citação Essas primeiras manifestações Do jogo de futebol Outra citação São consideradas tentativas De dar origens Mais remotas Mas é na Inglaterra No século XIX Que vai se formar Digamos assim O futebol Como nós conhecemos hoje Um dos primeiros Ensaios desse jogo Aconteceu com Mass Football Disputa onde dois Grandes grupos Da cidade de Chester Tentavam fazer uma bola Ultrapassar Um dos portões Da cidade O século XIX Existeu o auge Dos ideais Nacionalistas E progressistas Com isso Diversas instâncias Da vida cotidiana Os britânicos Vinha a ganhar Normas E como se trata De um esporte Contagiante Os ingleses Perceberam Que isso também Poderia render Eles dividendos Então como diz Aqui o site Aventura da História Nós pensamos Estão imaginando Que a coisa atual Não é Muitas empresas Começaram a financiar O time de futebol Lá na Inglaterra Aqui está o senhor Pedro Rufino Boa noite Meu querido Seja bem-vindo É um prazer imenso Ter a vossa companhia Então Aqui está Novamente Financiado pelos donos Das fábricas Os times Arsenal Olha gente É antigo Sabia 1886 E do Manchester United De 1878 Foram as primeiras Agremiações Nascidas em solo Inglês Com a grande Aceitação popular Os times começaram A investir em infraestrutura E na contratação De jogadores Mais habilidosos A noção empresarial Começaria a dominar Diversas instâncias Desse lucrativo esporte Ou seja O que surgiu Com uma mera diversão Eu não aprecio Eu particularmente Não aprecio O futebol Ainda mais Como é visto hoje Nem por isso Eu vou estar Depreciando Vou estar Criticando Que não é o caso aqui Mas o futebol Como um esporte E é um esporte Pode Deve ser praticado Aqui Acabou Se tornando Um mero negócio As pessoas Principalmente o brasileiro Que gosta muito E Nas escolas Isso é muito incentivado Eu acho importante Mais para uma questão De saúde Disciplina Do corpo O que Desculpa O que macula A imagem Do futebol Em si São As torcidas Organizadas Que vão surgir Logo depois Manifulações Políticas Vamos ver aqui Ao longo da história Das copas E Violência Exacerbada Ou diria Até barata Porque o objetivo Do esporte Seja o futebol Seja qualquer modalidade esportiva É a competição Não é Porque perdeu Vai ter que sair Na porrada Não é o caso Assim Vamos lá Inicialmente o governo britânico Ele Por conta de sua patente histórica Pretendia controlar Mas depois Ele vai Cedendo O próprio governo Britânico Ele vai acabar Incentivando Até financiando Parte Das atividades esportivas Em 1904 Os franceses Aí já sai fora Da Inglaterra Defenderam A universalização Do esporte Com a criação Da Federação Internacional De Futebol A famosa FIFA Veja bem Em 1904 Na mesma época O futebol Foi possível Para um esporte Aqui está dizendo Que foi esporte olímpico Essa informação aqui Não tenho Com certeza Embora está no site Aventura na história Porque eu tenho Informação Que foi um pouco Mais tarde Mas o que importa Como mencionei Charles Miller Vai trazer o futebol Para o Brasil Aqui Antes de continuar Mencionar o boa noite Aqui para Luciana Correia Nunes Está sempre presente Nas nossas lives Seja bem-vinda E o senhor Felipe Mancília Outro também Está junto Conosco Participando E mais uma vez Reitero aqui Podem me interromper Façam isso por favor Porque o ideal É abrir Um diálogo Um bate-papo Saudável Que O professor Aqui Não é o dono Da verdade Mas numa área Em que eu Estou aprendendo Ainda mais Como eu falei O Charles Miller Traz Deixa eu até pegar Aqui a parte Que fala dele Charles Miller Ele vai trazer Então no final Do século XIX Ele era Filho de britânicos Nascido em São Paulo Tem muitos Aí a Luciana Que fala Saudações Tricolores Vamos falar Já do São Paulo Viu Luciana No Brasil Charles Miller Filho de britânicos Nascido em São Paulo Muita gente pensa Que Charles Miller Por causa do nome Ele era Inglês Não Ele era descendente De ingleses Mas nascido em São Paulo Os pais eram ingleses Ele trouxe a terra De seus pais O primeiro par de bolas E o livro De regras Do jogo Já traz Algo assim Bem disciplinado Por toda a América Latina A popularização Do jogo britânico Se percebeu Como a criação De diversos times Com nomes Em inglês Obviamente Em pouco tempo A propagação Dessa prática Desportiva Pelo mundo Deu condições Para a criação Da primeira copa Do mundo De futebol Que nós vamos falar Daqui a pouco No Brasil Principalmente Vão surgir Grandes clubes Tem lá o futebol Na verdade O futebol Ele chega Para ser praticado Para ser praticado Nas cidades Em fábricas Como é o exemplo Da Inglaterra E eu vou ter uma A produção Já descobriu também Nós vamos chegar lá E Depois que ele vai Para os ambientes Mais simples Ambientes rurais O famoso Futebol de várzea Também chamada Popular pelada Que esse Eu considero Particularmente O mais Digamos que Saudável Mais divertido Não que não saia Briga Enfim Eu quando criança Em Cachoeira Paulista Eu via lá Nos times de futebol No campo Lá perto Da nossa casa Saia a briga Infelizmente Como eu falei O ser humano Não consegue Ficar assim Uma confusão Confusãozinha Mas vamos lá Voltando Os 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 Empresários Começam A apoiar A criação De times De futebol Que se era Lucrativo Na Inglaterra Vai ser lucrativo Aqui no Brasil Também E em 1910 Tem a A fundação Do time Do Corinthians Os descendentes De italianos Vindo aqui Para o Brasil Eles vão fundar O Palestra Itália O atual Palmeiras E o Vai surgir também Como a Luciana Já mencionou aqui O São Paulo Futebol Clube O Tricolor E vai ser Uma explosão De grandes times Vasco da Gama Que vai fazer Homenagem Ao navegador Português Tem a Ponte Preta Uma série De times O Santos Futebol Clube Alguns Vão também Utilizar Além do nome Oficial Alguns Digamos assim Apelidos Mais populares A Ponte Preta Não sei se da É Mas é chamada A Macaca Aqui na Cidade Vizinha Taubaté O Burda Central Já Influência Da Ferrovia Os times Ferroviários São Que é a Águia Do Vale E também Vão ter As Mascotes As Mascotes Olha Eu comentei uma gaffe Aqui Por exemplo A Mascote Do Corinthians É um mosqueteiro A Mascote Do São Paulo É o próprio Santo Católico São Paulo Mascote Do Palmeiras É um suíno O porco Do Santos O peixe E assim por diante Então quando tem Grandes campeonatos Faz aquelas brincadeiras Que deveriam ser Sadismo Mas acaba até Virando Assim assunto Para briga Infelizmente Acaba até Virando Mas também Vai ter depois Flamengo Fluminense Como falei Como não é Uma área Eu não vou lembrar O nome de todos Os times De futebol Mas Quando esses Empresários Começam a investir Digamos Como falei No caso As grandes Companhias Ferroviárias Que vão incentivar Vão surgir também As famosas ABCs Associações Desportivas Classistas Para os seus Empregados Seus trabalhadores Para ter um momento De lazer Digamos assim De diversão E sempre Prezando Pelo Pelo espírito Competitivo Competitivo Ah O Pedro O Pedro Rufino Santos Pedro Te conheço Já há mais de 20 anos Não sabia que Você era Santista O que importa É torcer Pelo seu time De coração O que quer que seja E ser Digamos assim Extravasar A alegria Que isso É que tem que ser O mote Do esporte Principalmente O futebol Deixa eu pegar aqui No caso Nas copas Vamos lá Aqui ainda no site Aventura A criação das relações Nacionais Incrementou Competitividade A partir dos anos Desculpa A natural hegemonia Da seleção britânica Foi disputada Na seleção uruguaia Em pouco tempo Diversos craques Começaram a despontar Na autoria Do cenário Internacional Do futebol Deixa eu abrir aqui Uma parte Que eu separei Que vai falar Mais assim Das copas Do mundo Porque Sendo um negócio Lucrativo É óbvio Que Os Chamados Os assim chamados Cartolas Do futebol Que vão estar Em grandes clubes Vão criar As grandes As ligas E tem também No caso A criação Da FIFA E vai ter Então A criação Da copa As copas Do mundo Como eu falei Não é uma área Que eu domino Sei de alguns Então eu peguei Aqui uma relação Que tem Todas as copas E alguns aqui Eu vou abrir um espaço Eu vou estar citando O ano O local Onde a sede E quem foi campeão E claro Onde eu tiver Uma parte histórica Que fala De uma interferência Política E isso houve Ainda existe até hoje Eu faço aí Um breve comentário Então em 1935 Foi Desculpa Em 1930 Foi A FIFA resolve Então organizar Um grande torneio A nível Mundial E a sede Vai ser no Uruguai E o campeão Vai ser O próprio Uruguai Aqui Vou colocando A colocação Do Brasil O Brasil Ficou em sexto lugar O Brasil É considerado É o único país Penta campeão Obviamente É o Que tem o melhor Futebol do mundo Embora O último resultado De 2014 Colocou isso em xeque Mas é o único país Que participa De todas as copas Até agora 1934 Onde vai ser a copa? Na Itália Quem vai ganhar? A Itália E o Brasil Fica em décimo quarto lugar Aqui Eu abro um espaço Historicamente Embora tenha sido escolhida A Copa Da Itália Para sediar a Copa Nesse ano Houve interferência De Mussolini Então ditador Da Itália Ele e seu partido Fascista Praticamente Manipularam Inclusive Muitos relatos históricos Que apontam isso aí Concedendo Inclusive Vantagens Para os dirigentes Do futebol Corrupção Sempre existiu Gente E não é só na política Futebol também tem Olha o caso Do José Maria Marim Por exemplo E Mussolini Exige Que a Itália Ganhasse a Copa Por que? Mussolini É um ditador No poder Desde 1922 Ele já tem apoio Da Igreja Católica Que houve a concordata Com o Estado Da Igreja Com o Estado Italiano Ele quer um pouco mais De apoio popular E onde vai conseguir Esse apoio? Se o futebol É um esporte Que contagia É óbvio Que um título De uma competição Até então Nova Para a Itália Fazia com que A população italiana Iria Digamos assim Além de Extravasar O orgulho nacional E também O apoio político Que ele tanto Almejava Então É a primeira interferência Que se tem notícia De governo Em Copas do Mundo 1938 Dessa vez É na França E quem ganha A Itália E o Brasil Fica em terceiro lugar Quase chegou lá Aí Deveria ter a Copa Como eu esqueci de mencionar O ideal da Copa do Mundo É ser organizada De quatro em quatro anos Igual Os Jogos Olímpicos Mas a próxima Copa Que deveria ocorrer Em 1942 Nem chegou a ser Cogitada A sede Por conta Da Segunda Guerra Mundial Em 1938 Termina A Copa Já tem um movimento De tensão política Na Europa Com a das ambições nazistas Praticamente Esse ano É anexada A Áustria Depois a Tchecoslováquia E em 1939 Começa O grande conflito Então não tem clima Para fazer Copa do Mundo Muito menos Para ter uma segurança De Tanto para atletas Como para Para os espectadores Então só vai ter A Copa Se não ter de 42 Não ia ter de 46 Então vai ter em 1950 E de 1950 Para tirar um pouco O foco Do clima pesado Que foi na Europa Os dirigentes da FIFA Então resolvem Voltar Fazer os eventos Na América do Sul E o Brasil É escolhido É nessa época Que é construído O estádio Do Maracanã É óbvio Que deve ter tido Um lobby político Muito grande Para que a seleção Brasileira Ganhasse essa Copa Afinal de contas Jogar em casa Em um investimento Fabuloso Que deve ter tido Uns caixadores Da vida aí Mas o Maracanã Foi construído Exclusivamente Para a Copa do Mundo E quem ganha a Copa É Uruguai O Brasil Ele fica em vice-campeão É nessa Copa No final Que tem o episódio Da Da última partida A partida final Entre Brasil e Uruguai Eu só vou lembrar Eu só lembro O segundo nome O goleiro O Acho que era Barbosa Ah é o Maracanã Isso mesmo Luciano Foi o Maracanã Vai me ajudando aí Porque o futebol Eu sou Eu sou bem leigo No assunto aqui Eu estou aprendendo aqui Então Eu sei que o Barbosa Ele Ele Não foi feliz Ele tomou Não sei nem Quanto foi o final Da partida E infelizmente Ele carregou a culpa Tudo o resto Da sua vida É aquela questão Que eu sempre falo Não sabe perder É claro Se ganhasse O espírito Assim como foi na Itália No Brasil Seria Elevado as alturas Mas que culpa Ele tem Quem fez o gol O jogador uruguai Que foi mais feliz Mas o Barbosa Chegou em algumas entrevistas No fim Pouco ano da sua morte Em alguns canais De televisão E a única que ele Ficava amargurado Era justamente Por causa de ter sido Achincalhado Ao longo da sua vida Por causa Dessa derrota E os de 2014 Vamos lá 1954 A competição volta Para a Europa Vai ser realizada Na Suíça E quem vai ganhar É a Alemanha Ocidental Lembrando que Depois da segunda guerra mundial A Alemanha divide em duas Alemanha Ocidental Capitalista Com influência norte-americana E a Alemanha Oriental Comunista Com influência soviética Atenção da guerra fria Já Nos campos Envolvendo Inclusive o esporte Marcos Jordão Está me falando O goleiro Barbosa Ficou marcado injustamente Exatamente Boa noite Em primeiro lugar Desculpa Marcos Jordão Boa noite Obrigado Pela colaboração Como eu falei Eu sou Não tenho vergonha De falar não Eu sou um zero Esquerda Em termos de futebol Eu estou aprendendo E vou aprendendo Com vocês também Mas sim Ele ficou marcado Injustamente Como se ele fosse O grande culpado Pelo Brasil ter perdido Agora vamos fazer Abrindo parênteses Aqui Não cheguei lá Vamos fazer Abrindo parênteses E o 7x1 Contra a Alemanha Em 2014 Então não é o caso De ficar crucificando Este ou aquele jogador Prosseguindo No caso da Suíça Então é a Alemanha Ocidental Que ganha E o Brasil Fica em sexto lugar 1958 Suécia E quem ganha É a primeira Primeiro título brasileiro O Brasil Então ele é campeão 1962 A competição Volta para a América do Sul Vai ser no Chile Brasil Bicampeão 1966 Inglaterra O Brasil Vai ficar em Décimo primeiro lugar Aqui também Houve interferência Dos ingleses Embora Obviamente Não dá para se comparar O governo inglês Com o governo Italiano Fascista Mas Os ingleses Ostentam Assim Com orgulho Que eles são os criadores Do futebol Nós já falamos aqui antes Mas oficialmente sim O estilo de jogo É criação deles Então Já que a FIFA Decidiu que a Copa Seria em 1966 Lá Há uma interferência Do governo britânico Para que o título Ficasse Nas mãos Da seleção inglesa O único título Na Inglaterra 1970 O ano que eu nasci Obviamente Não vou lembrar Claro Mas México No estádio Azteca Brasil Tricampeão E vice Ele ficou sendo a Itália Aqui também Não podemos dizer Que houve interferência Direta Pelo contrário Houve até um Um episódio Porque um Não me lembro Seu técnico Acho que era o João Saldanha Que ele se indispôs Com o presidente Né Auge do governo militar Ditadura Mas o Brasil Investiu em muito É daí que vem Aqueles loucos Para frente Brasil E no estádio Azteca O Brasil então Consegue o seu Campeonato A seleção de O Pelé já jogava Mas a seleção de Pelé Do Zagalo De vez em quando Assisto as imagens Do Carlos Alberto Torres Que era o capitão Erguendo a taça Jules Rimet Essa taça Que depois foi roubada E derretida O que se fala Da Copa de 70 Que os críticos Fazem É isso Tá então Marcos Jordão Falando O futebol Coletivo O que A crítica histórica Devemos analisar Uma Uma reflexão Independente De De posições Político Ideológicas Nada Justificam A tortura Enquanto o Brasil Estava Brilhando E brilhou mesmo Nos campos mexicanos A tortura Graçava Aqui nos porões Da ditadura No Brasil Nas celas Do Doi Cod E do centro De inteligência Das forças militares Apenas aí Fazendo um registro Histórico 1974 1974 Essa Apesar de eu ter Quatro anos Na época Eu lembro vagamente Que foi na Alemanha Ocidental Eu lembro Que meu pai assistia Assistia Meu pai assistia Futebol até hoje Mas ele Acompanhando Uns tios Também lá E eu me lembro De um gesto Que eu não vou lembrar O nosso jogador Que ele É expulso Ele tira a camisa Da seleção Acho que era Um uniforme azul Não era o amarelo Tradicional E o Brasil perde Ele fica em quarto lugar Alemanha Ocidental Que ela é a campeã Foi lá E depois ela Foi Campeã Em quem foi? A Holanda A Holanda Nesse época Vai Ela vai inovar Um estilo De futebol Que é o chamado Carrossel holandês Faz até uma comparação Com as laranjas Mecânicas Eu não estou tentando Lembrar o nome De um jogador Famoso Daquela época Depois ele se tornou Técnico Mas a Holanda Foi considerada Nessa campanha Em 74 Com a melhor seleção Em todos os níveis Entrou como favorita Mas ela ficou Em vice Aliás a Holanda Não é nenhuma copa Até hoje 1978 Argentina Quem que é A Campeão A própria Argentina O Brasil fica em terceiro lugar Lembrei Em 74 O Brasil fica em quarto lugar Na Argentina Na Argentina A Copa de 78 Também teve interferência política Por causa da ditadura Eu não me lembro Se era o Jorge Videla Que era o presidente Da Argentina Mas houve Uma manipulação E o título ficou Com os argentinos Depois de 78 82 A seleção Canarinho De Tele Santana Que foi Foi na Espanha Também Um time Exuberante Muito bem treinado É E quem ganhou Foi a Itália O Brasil ficou em Quinto Quinto lugar Eu tinha 12 anos Na época Lembro até do Gingo Cantando Luiz Ayrão Também fez Uma música Famosa Para Motivar A população Estava curtindo A Copa E eu Nessa época Eu assisti Um pouco Mais de frequência E eu lembro Do desastroso Final Se não me engano O jogador italiano Paulo Rossi Deixa eu ver o que a Luciana Está mencionando aqui A Copa de 70 Foi uma comoção nacional Quem viu Diz que foi inesquecível Nossa seleção Foi considerada a melhor De todos os tempos Exatamente A partir Que o Brasil Foi o primeiro A conquistar o tri Nessa época Então aquele mito Que o Brasil Tinha o melhor futebol Do mundo Começou a crescer Ainda Tem Essa mentalidade Que o Brasil tem Que infelizmente Foi abalado Por duas vezes Que eu vou estar mencionando Na Copa de 98 E a de 2014 Mas sua Sua afirmação Está corretíssima Luciana Então Perde E em 1986 Novamente No México Quem vai ganhar Aqui é a Argentina E o Brasil Fica em quinto lugar 1990 Itália Alemanha Ocidental A seleção Era liderada Pelo Lothar Matheus E o Brasil Fica em nono lugar É nessa época Que tem o famoso Tem dois episódios Um episódio Polêmico O gol de mão Do Diego Maradona É a seleção Na época Do Tafarel Até um certo Apresentador De televisão Aqui dizia Vai que é sua Tafarel Enfim Empolgava Mas o Brasil Voltou mais cedo Para casa 1994 Nos Estados Unidos Os Estados Unidos Não tem tradição De futebol Esse futebol Que nós conhecemos Lá Eles jogam Rugby O futebol Que nesse Nossa Tanto inglês Que se popularizou No mundo todo Não teve uma Assim uma aceitação Entre os cidadãos Norte-americanos Mas Em 1994 A Copa foi lá E quem ganhou Foi a Itália O Brasil Fica em quinto lugar Desculpa Falando errado Aqui 1994 Do Tetra Brasil ganha E a Itália Fica em vício Eu estava vendo Outra lista aqui Assim que o Barbosa Não venda O culpado Exatamente O Tele Santana Foi um pouco menos Que o Barbosa Mas o Tele Santana Foi detonado Por conta Do resultado Não satisfatório É com isso que eu falo Poxa O que importa Se ganhou Deixou de ganhar O que importa É a competição Mas não é Infelizmente Não é assim Que a grande maioria Pensa Ele realmente Foi considerado Culpado Pelo O que chamavam De fiasco Nessa Copa Como a de 90 Que foi o Sebastião Lazzarone Se não me engano Que era outro Em 94 É o Parreira José Carlos Carlos Parreira Mas Em 94 O Brasil Ganhou o Tetra É nessa época Que tem aquela cena Famosa De Bebeto Embalando Porque tinha nascido O filho dele Junto com Romário Junto com outros E nessa época Dessa Copa Que vai aparecer Até então Um jovem De 17 anos Que é o Ronaldo Nazário Mais tarde Chamado de Fenômeno Enfim Ele vai Brilhar Ele vai Aê Boa noite Meu caro irmão Ciro José de Souto Vicente Esse sim tem de futebol Tá me ajudando aqui Carlos Alberto Parreira Obrigado Ciro O Marcos Jornal Tá dizendo Que o presidente Assistiu Para o então técnico Saldanha Isso é muito mal Molado Por isso que eu gosto Da participação Paro a escalar O centroavante Dada E o João Saldanha Retrucou Dizendo que o presidente Escalar É verdade Isso aí meu avô Dizia Eu cheguei lendo Um livro De história Que eu tenho Mas Que aborda muito pouco Realmente Saldanha Diz que o presidente Escalava seus ministros E o técnico de seleção No caso Eles Escalariam seleção Sendo demitidos Dias antes da copa Aí que eu falo Também Costumo dizer Aqui Que quando Alguém discorda De algo O João Saldanha Foi acusado De ser comunista Por quê? Porque discordou Do presidente Médici Deixa eu ver Luciana Não está mencionando Mas em 92 e 93 Ele foi a forra Com o Tricolor Ah sim Verdade Olha o O Tere Santana Ele brilhou depois Nos campeonatos 92 e 98 Eu não estou mencionando Muito os campeonatos Porque eu vou falar Para você gente Eu careço De bastante De formação Mas vocês vão Me ajudando aqui Então Carlos Alberto Parreiro Como mencionou aí o Ciro E que foi o técnico E que ganhou Trouxe o Tetra E aqui vou fazer Um parênteses De mim mesmo Foi a última vez Que eu assisti Um jogo de Copa do Mundo É claro Que eu comemorei Mas depois Eu passei Não é que eu vou Detestar o futebol Eu passei Digamos assim Não deu A muita importância Ainda mais que Tem muitos aspectos Que não é o caso Estava comentando Em 1998 O Ciro mencionando Perdeu para a França Pois não podia Por Ronaldo O jogo E mesmo assim Foi com o Douro de Som Isso é uma polêmica Bem lembrado 1998 Na França A França Que é a campeã E o Brasil Fica como vice É uma questão polêmica Também Que o Ronaldo Não é que eu assistia Não Eu vi depois Nos telejornais E agora o Ciro Está mencionando Tem muito mais propriedade Para falar do que eu Que o Ronaldo Teria Realmente Passado mal Surgiu depois Uma polêmica Nunca foi comprovado De que A França Entregou uma certa Mala Para os dirigentes Da seleção Ou Que sa Para alguns jogadores Porque A França 1998 A França Estava vivendo Um período de Crise Social Com constantes greves E justamente No Acho que a final Foi no dia 14 de julho Aniversário da Revolução Francesa Se isso aconteceu Ou não É um caso a ser Talvez nunca vai ser elucidado Mas Aconteceu E depois Vem 2002 Tem uma novidade A FIFA Escolhe Dois países Para sediar a Copa Pela primeira E por enquanto Primeira e única vez Que foi o Japão E a Coreia do Sul E o Brasil ganha É o pentacampeonato E a Alemanha Fica aqui Como vice E eu esqueci de mencionar Que antes da Copa Na Copa de 90 Na Copa de 90 Que a Alemanha Ocidental Foi a campeã A Alemanha Oriental Ela participava Das Não de todas Não de todas De algumas copas Mas A Alemanha Oriental Ela fez um amistoso Com a seleção Acho que foi com a seleção brasileira Se não me engano Para se despedir O país já estava Praticamente sendo No final da Guerra Fria A política da perestroika De Mikhail Gorbachev Estava fazendo Que algumas coisas Deixassem de existir E como depois A Alemanha Ocidental Praticamente Ela é extinta E tem um processo De reunificação Com o presidente Erich Honecker Então A partir de 90 Está aqui ainda Como Alemanha Ocidental Mas depois já é Como Alemanha reunificada Que o Pedro O Pedro Rufino Foi nesse Que Roberto O Carlos parou Ah é Isso aí O meu irmão fala O Pedro E assistindo Nos telejornais Então tem muita coisa Que se for parar Para analisar Complica Então 2002 O Penta Campeonato Se não me engano Foi o Cafu Que ergueu a taça E Comemorou O Brasil Penta E claro O final do governo Do Fernando Henrique Cardoso Que lá foi uma Para o Brasil Foi uma Grande sensação De De Alegria De Euforia Embora tivesse Certas crises Econômicas Que o Brasil Continua tendo até hoje Vamos lá O Silvio está dizendo Que foi o primeiro título Da França E tem um Em cima da seleção Brasileira Foi comprado Esse jogo É assim Eu também acho Eu também acho Vamos lá De 2002 Nós vamos depois Para 2006 Alemanha Quem vence A Itália E o Brasil Fica em quinto lugar 2010 África do Sul Eu mencionei ontem Na live Sobre Nelson Mandela E o Apartheid Que a África do Sul Ela foi até banida Das copas Por conta A questão Da política racista Do Apartheid E a repressão Brutal Contra a população negra Mas aqui em 2010 Já fazia Praticamente Oito anos Que tinha se encerrado O Apartheid E a África do Sul Agora Ela foi Digamos Readmitida Na comunidade internacional Então ela vai sediar A copa E o Brasil Quem vai ganhar Essa copa É a Espanha E o Brasil Fica em sexto lugar 2014 2014 Famoso 2014 Brasil É a sede Alemanha que ganha É o famoso 7 a 1 O Brasil fica em quarto lugar No dia desse jogo Do 7 a 1 Eu estava em Cunha Para o nosso simpósio de história E eu não vou dizer Que eu assisti o jogo Mas o dono aposado Que eu estava Me chamava Foi um gol Um gol atrás do outro E depois assisti Nos telejornais Depois já Praticamente Na própria internet Ali tem tudo Para ter ocorrido Alguma coisa diferente Como que uma seleção Que com uma campanha Brilhante O técnico É o Luiz Felipe Scolari Que também Ele foi um pouco criticado Mas não com a mesma Vemença Que os seus antecessores Aqui o senhor Olha o Diego Tomás Que está assistindo Boa noite Diego Seja bem-vindo meu caro Então Aquela imagem Do Davi Luiz Chorando Desculpa gente Aquilo para mim É pura encenação Que do nada Foi um atrás do outro 7x1 E foi-se o sonho Da Do Hexa Aqui o Ciro Está mencionando Que em 2002 Foi campeão Seleção brasileira Foi em Brasília Levar a isso O Vampeta Esqueci de mencionar O Vampeta Que ele foi Recebido Pelo Fernando Henrique Cardoso E ele estava Ele vai fazer Um malabarismo Quase derruba o presidente Na época Pelo Fernando Henrique Cardoso Segundo o Ciro Ele estaria Embriagado Mas realmente Então gente A Copa de 2014 Ela tem uma parte Vergonhosa Que agora Eu vou abrir um espaço Aqui Longe Longe de estar Assumindo Posições Políticas Ideológicas Não é o caso aqui Mas Aquele Vexame Por ser Eu interpreto assim Não tanto pela figura De presidente Mas eu falo assim Podia ser o que for Pode discordar Do que quer que seja Mas Naquele momento Em que a presidente A então presidente Dilma Rousseff Vai Saudar A população Os espectadores Eles Em couro Mandam ela Tomar Naquele lugar E muitos Diziam Liberdade De expressão Isso é falta De educação Primeiro Porque não se tem Que falar isso em público Segundo Porque É uma chefe De estado Naquele momento Terceiro Talvez Mais importante Ainda Por ser mulher Então fica aqui O registro Que se enlameou Inclusive Os jornais Mais conservadores Da Europa Que são Inclusive Machistas Repudiaram Essas atitudes Brasileiras Inclusive Tem um episódio Aqui na Copa Da Rousse Que eu estou mencionando Deixa eu ver O Marco Chordão Está mencionando O Ronaldo Realmente Teve uma convulsão Que a patrocinadora Tivesse exigido A presença Então De fato Marcos Nós estamos mencionando Aqui Não estamos colocando Em dúvida Mas como falei Eu não entendo Da área de futebol Mas muito obrigado Pela colaboração E se houve A mala De dinheiro Também O que quer que seja Mas O Ronaldo Ele realmente Nas outras entrevistas Que ele Deu depois Até quando Ele foi Encerrou a carreira Jogando no Corinthians Foi para a Europa Se tornou O melhor Já era da Europa Aliás Depois foi jogar No Corinthians E ele sempre Mencionava Nas entrevistas Que essa convulsão Que não tinha Mas como a patrocinadora Tivesse exigido Claro O dinheiro Fala mais alto Então Quer dizer Nem a questão esportiva A saúde Não foi levada Em conta Prosseguindo aqui 2018 Copa da Rússia Quem ganha É a França O Brasil Fica em sexto lugar Aqui também Tem um episódio Não é aqui no Brasil Obviamente Mas alguns Imbecis E pessoas Funcionários Públicos Federais Ou outros Até mesmo Empresários É Foi divulgado Gente Não tem como falar Que é fake news Nada Foi divulgado Abordavam Mulheres russas E falavam palavras De baixo canão Com conteúdo sexista Com conteúdo pornográfico E depois Quando foram expostos Que direito Chegaram a admitir Estão estragando Nossa vida Então não fosse fazer Besteira Em terras alheias Tanto é que A mídia russa Chegou a mencionar Não é a toa Que se Manda uma Presidente Do seu país Tomar aquele lugar Não é a toa Que vem fazer Baderna aqui Alguns foram Inclusive Foram presos Lá na Rússia E a 2022 Está previsto No Qatar O calendário Vai mudar E depois Em 2026 Já está decidido Por enquanto Está sim Vão ser Em três países Estados Unidos Novamente Canadá Seria pela primeira vez E o México Pela terceira Deixa eu ver o que o Ciro Estou mencionando aqui Fizeram estádios Para a copa de 2014 O estádio foi Construído Está abandonado É cheio de Infelizmente Os famosos Elefantes brancos É É isso mesmo Marcos É muito triste Eu esqueci de mencionar Também Que Volto a dizer Não sou assumindo Nenhuma posição Política Ideológica Que corrupção Existe em todos Os aspectos Políticos de governo Seja de esquerda Seja de direita Mas é na copa de 2014 Que justamente o Ronaldo Ele pronunciou uma frase Que depois ele tentou Consertar Pegou mal Que copa do mundo Não se faz com hospitais Então ele tem uma posição dele Que ele defendeu naquela época Depois ele foi duramente criticado E depois tentou se retratar Deixa eu ver o que o Luciano está mencionando Não esquecendo Ah sim Óbvio Eu até coloquei na foto Da chamada A questão Eu vou pelo lado Da questão machista A seleção feminina Da jogadora Marta Enquanto os meninos Davi Luiz chorando O Hulk E outros Que eu não vou lembrar O nome de todos Chorando O 7x1 na Alemanha A seleção feminina Fez muito melhor Do que os rapazes Não foram Não chegaram ao título Mas tiveram Uma campanha brilhante E uma coisa Que eu acho Inadmissível O que elas recebem Dentro de pagamento É irrisório Se comparado Com Com os que os rapazes Os homens ganham Rapazes Estão com 50 anos Mas bem lembrado Luciano A seleção feminina Tem dado Um exemplo Fantástico De Assim De profissionalismo Eu diria Chegaram até A duvidar Se a marca Era Né Duvidar A sexualidade dela E o que que isso Tem a ver também Vou abrir um parêntese Aqui Não posso deixar De comentar Aqui No âmbito Do 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 esporte Vamos falar aqui Agora de Brasil Rapidamente Vamos falar aqui De São José dos Câmbios E Vale do Paraíba O que macula A imagem do futebol Hoje Justamente São as brigas Generalizadas Com mortes De jovens De estudantes Ou de qualquer Quaisquer pessoas Só porque Utilizam Vestem Uma camisa Do seu time Preferido É as famosas Torcidas Organizadas Os Hooligans Na Inglaterra Se não me engano Já foram Proscritos Que sempre Vão Todas as 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 Competições A rumo Com função Pelo menos Na Europa Continental Eles estão Proibidos De pôr os pés Em qualquer Estádio De lá Aqui no Brasil Se não me engano É a mancha verde Do Palmeiras É considerada A mais violenta Mas também A Gavião da Fiel Do Corinthians Que agora Está tentando Mudar Agora Já está tentando Mudar A sua Postura Inclusive Até na época Do Carnaval Tem uma escola De samba Com A própria Gaviões Mas independente Seja de Palmeiras Seja de São Paulo Seja de quaisquer Time As torcidas Se organizar Se for para organizar Baderna Então não é organização Isso é Desorganização Eles não vão Para assistir futebol Eles vão já Para arrumar Confusão Mesmo Então isso Que até afasta O público Que vai lá Para se divertir E como eu falei Eu não assisto Eu não aprecio Mas se eu fosse hoje Eu jamais queria Levar minha família No estádio de futebol Que não dá Mas vamos dizer Uma coisa Que eu tenho que mencionar aqui Eu falei um pouco Rapidamente De Vale do Paraíba Mas vamos falar De São José dos Campos Para nós encerrarmos aqui São José dos Campos Já no início do século XX Ainda está O período sanatorial Que é um período triste Na nossa história Na história da cidade Que ceifou muitas vidas Deixa eu ver O Marcos Jordão Estou mencionando A lei aqui deveria ser Mais enérgico Exatamente Marcos Exatamente Mas não Sempre Primeiro quando é preso O corpo vai lá E já paga a fiança Vai responder a liberdade Aqui A do São Paulo É mais violenta Ciro Eu não tenho Essa informação Eu não Não tenho Eu não posso confirmar Até então Eu tinha informação Que a mancha verde Que seria mais violenta Aquela Ela Foi banida A mancha verde A torcida do Palmeiras Vamos lá São José dos Campos Então Quando tem a industrialização Da cidade Da mesma forma Que foi na Inglaterra Foi no restante Do mundo As empresas Também vão estar Incentivando E organizando Patrocinando Os times Assim Operários Times de operários Nós temos O time oficial Do São José Esporte Clube Que é fundado Em 1933 E não sei Que agora Se alguém Lembrar E me ajuda O Santaninha Que se não me engano Nem existe mais Lá de Santana Mas Tem aqui Estou pegando O livro Livro Da Univap Nas minhas Dezes professoras Então tem um capítulo Que fala sobre Futebol Deixa eu até pegar Aqui o título Futebol Nas fábricas De São José dos Campos Memórias Jogadores Operários E eu conheci Um deles Que o povo Estou citando aqui Vou abrir Abre aspas Não é o que estou falando Então Na própria Constituição Da Liga Municipal De Futebol De São José dos Campos Dos sete times Fundadores De fábricas Cerâmica Vaz Lá de Santana Que hoje está em ruínas Cerâmica Becker O Paulo Becker Que ficava Me engano Ali no final Da Nelson Dávila Tesselagem Paraíba Veja 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 Um passado Brilhante E a Rodosá Tretico Clube Depois Roger Já mudou de nome Nem sei qual o nome Que tem hoje Que foi campeão Da 4ª Divisão Em 1965 Santana Foi o primeiro Bairro Industrial São José dos Campos Receber fábricas Aqui ele estava falando Mais da instalação Das fábricas Depois as outras Empresas Multinacionais Que vão se instalando Como a General Motors Eu sou testemunho Embora nunca tenha participado Mas o testemunho Dos campeonatos Que tinha Nas famosas ADCs Associações Esportivas Classistas Que eram Nós pagávamos Não era nada de graça Então nós podíamos Levar a família Passar um final de semana Um final de semana Um domingo Qualquer E estar usufruindo Das instalações Do clube Mas tinha os times Que defendiam As empresas Então tinha campeonatos General Motors Contra Embraer E assim por diante Várias empresas E Aqui que eu vou falar Aproveito O Edson Moog Tenho que procurar aqui Onde que faz Um minutinho só Por favor Edson Moog O Edson Moog Ele foi jogador Do Santos Foi goleiro Do Santos Tem que procurar Aqui Aqui É Ele tinha 38 anos Na época Quando ele Essa é a parte Nefasta Do esporte Principalmente No futebol É raro Quando você vê Um jogador Mais de 35 40 anos Já não chega Porque é considerado Velho Infelizmente Essa é a realidade Mas O Edson Moog Ele tinha 38 anos Na época Eu lembro Quando ele começou A trabalhar Na General Motors Trabalhava também Lá E foi em 1989 Deixa eu ver O que você está mencionando Aqui A cidade Que é São dos Campos Capitão do Vale A Águia Tinha que estar Na divisão Da série A Não Onde não se encontra É um fechame Mas Eu só lembro Que o São José Chegou a derrotar O Corinthians Em 89 Inclusive Uma transmissão Aqui no grupo Resgatando São José Que o Edu Santos Postou E eu lembro Desse período É claro Que o São José Quando foi jogar Lá em São Paulo Tomou uma invertida Então O Edson Moog Ele Ele entrou Para trabalhar Na General Motors Como montador De autos Trabalhar na fábrica De motores Eu cheguei a fazer Amizade com ele Que eu morava No bairro Do Telespark E ele era treinador Do Santaninha E como Quando a General Motors Descobriu que ele Ele tinha sido Jogador Goleiro Do Santos É ele que vai ser Contratado Para ser Contratado É contratado também Claro Para defender O time da fábrica Então Olha o que ele menciona Aqui Eu falei em 87 Olha lá Essa é a frase dele Testemunha dele Você imagina eu jogar futebol Onde eu tinha ido Do bom e do melhor Em 87 No São José Ele jogou no São José também 85 85 mil Talvez na época Mil cruzados Apartamento pago Hotel 5 estrelas Daqui a pouco Você para de jogar É a realidade Do jogador Do futebol Vem uma oportunidade Aparece a GM Você vai ganhar 800 conto Ou seja Bem menos Aí vem na minha cabeça A minha família Eu não vou Eu não sou profissional Mais É a triste realidade Como eu mencionei Não sei se o Santaninha Ainda existe Como eu falei A parte de futebol Não sei se eu estou Certo Falar dessa forma Mas está aí o Ciro Que pode Meu irmão Ele é Exper no assunto De futebol Acho que é ele Que devia estar fazendo Essa live aqui Você tem muito mais Conhecimento Na área esportiva Do que eu Que eu estou aprendendo Também O Edson Moog Vou ver se eu vou dar Um depoimento dele aqui Encerrar a carreira Segundo entrevistado Edson Moog Encerrar a carreira Como jogador profissional É uma decisão Que implica Plasticidade Ou seja Maleabilidade O período de adaptação Com o funcionário De uma multinacional Dentro da linha de produção Foi uma etapa difícil É claro Gente Vou dar um exemplo É totalmente contrário Totalmente fora Mas vale Vale A comparação Eu trabalhei 30 anos Com uma ferramenteira Na General Motors Eu saio Fiquei 2 anos parado Desempregado E hoje Quase 5 anos Sou professor De história da rede Municipal São José dos Campos É uma realidade Totalmente diferente Diametralmente oposto Então no caso Do Edson Moog Eu imagino Ele jogou Pelo Santos Pelo São José Depois Ele ainda teve A chance Talvez para ele Foi desanimador Na época Mas conseguiu Um emprego Hoje Aquele que consegue Ter um emprego Que erga a mão Para o céu Porque está difícil Não é uma situação De pandemia Que muitos Falaram que a pandemia Que causou O desemprego Que quebra na economia Não O Brasil já estava Em recessão Bem antes da economia Mas vou terminar aqui Do caso Do Edson Moog A historiadora Que está mencionando Que entrevistou ele São mundos Desculpa Estava difícil Marcada pela Sensação de estranhamento Esse novo ambiente De trabalho São mundos Bastante diferentes Óbvio A experiência anterior Do futebol Trazia a tona Algumas sensações Amargas O brilho Era ofuscado Pelas novas circunstâncias Como a idade E a condição Física Na prática Significava Dormir Jogador De futebol E acordar Tentando se organizar Para um novo ciclo Que ele ganhava Eu entendi Ele ganhava 85 mil cruzados Em 87 85 mil cruzados No São José Depois Ele para Ele é obrigado a parar Ele vai ganhar 800 cruzados Na General Motors É uma realidade É uma realidade Totalmente Diferente Ele tem oportunidade Depois Ele vai Ele vai ser Digamos assim Não é aproveitar Não gosto de usar esse termo Mas A direção da empresa Percebe Puxa Temos aí Um astro Do futebol E ele vai sim Eu lembro dele Treinando os jogadores Mesmo A própria empresa Autorizando Ele tinha problemas Com a supervisão dele Dentro da fábrica Ora Depois Emendê Deixa eu Antes Da historiadora Outro ponto interessante É que a conciliação Entre a condição De jogador Jogadores da empresa Funcionário De produção Nem sempre era bem vista Pelos supervisores Poxa Quem que Tem a palavra final É óbvio Que A gerência Mas O supervisor Com certeza Com dor de cotovelo Invejoso Ficava Atrapalhando ele Como Muito atrapalha Até hoje O que era Sempre intermediado Pelo departamento Esporte da ADC O jogador Operário Precisava driblar Até na linha De produção Para manter Sua titularidade Sem a chuteira Agora vem o depoimento Dele Edson Mug Abre aspas Eu entrava uma E as vezes Eu saia Ia treinar E voltar para a fábrica Rolava o ciúme Do supervisor O supervisor O supervisor Diz Você não pode Sair Edson E eu respondi Olha Eu estou aqui Para trabalhar Não para jogar Eu vou trabalhar Ele estava fazendo O trabalho dele Na ADC Aí ligava Na ADC Para um Superior Da minha linha E eu tinha Que ir jogar Aí na linha Ele O supervisor Aparecia dizendo Pensando Me acho bom Você dar uma Força mesmo Depois Voltava Para o trabalho Levava a medalha Do supervisor Que dizia Foi legal Foi legal Vamos Somos campeões Foi legal Trouxe para o senhor Aqui Que era de boa demais Mas o supervisor Ficou louco Como se para mim Ou seja Ele foi Ele ganhou Uma homenagem Na ADC E ele foi Ele ofertou Essa medalha Para o supervisor Que ficava Digamos ali Pegando o pé dele Inclusive atrapalhando O trabalho Dele De Edson Mug Que A própria empresa Reconheceu O valor dele Como atleta Embora Para os padrões Esportivos Oficiais Já não tinha Mais condições físicas Eu estou mencionando Aqui do futebol Mas nas próprias Empresas Quem passa Dos 40 Também Já é considerado Velho Aliás Estando no Brasil Tem muito disso aí É uma mentalidade Que infelizmente Vai demorar Para ser eliminado Meus caros Eu até já estourei o tempo Eu Reconheço Que eu não falei Um péssimo Do que Representa o futebol Mas aqui está A minha contribuição Agradeço A participação De quem Me socorreu Com o Ciro José Meu irmão O Marcos Jordão Luciana Nunes Entre outros Então Encerro aqui Desejando Um ótimo final Do domingo Para vocês Uma boa noite Descanso Amanhã Começa Uma nova semana De trabalho Todos Tenham uma ótima semana E conforme Já combinado A decoia do Santos Amanhã Estaremos aqui Novamente Às partidas 20 horas O tema Vamos estar Vamos analisando Não vou adiantar Boa noite Muito obrigado Pela participação Até pela paciência Que está aguentando aqui Tchau pessoal Até amanhã Tchau 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 Tchau